Olá pra você, agora são duas horas e quarenta e seis minutos, o SBT News na TV tá começando. Eu sou o Ayrton Salles Jr. e te faço companhia até às seis horas da manhã. Vamos juntos? Três pessoas foram socorridas após um incêndio que atingiu um galpão no Brás, região central de São Paulo. Bacana, né? A gente fica por aqui, mas você continua bem informado ao longo da nossa programação e também acessando o nosso portal sbtnews.com.br. Você fica agora com o sábado animado e a gente volta a se encontrar amanhã. Um ótimo sábado pra você.